Olá, sou Rodrigo Ribeiro, sou chefe patissier e chocolatier, participei do concurso Grand Chef em 2015, fiquei entre os 10 da categoria chocolatier e fui convidado para fazer uma receita de um bombom aqui na padaria 2000. O bombom vai ser Itália, a ideia que eu trouxe é trazer o tiramisu, que é um doce tradicional da Itália, dentro de um bombom. Aqui eu fiz as cores da bandeira da Itália, que eu vou pintar essa forma de policarbonato, de meia esfera e eu usei os corantes Grand Chef e a proporção que eu usei é de 5 gramas do corante da cor e 100 gramas de manteiga de cacau. E agora eu vou começar pintando o verde da bandeira. . Amém. Bom, a pintura não precisa ser nada certinho, eu gosto de um negócio mais rústico, tipo uma bandeira mais tremulada. E agora eu vou colocar um pouquinho na geladeira só para endurecer, para pintar as outras partes e não misturar as cores. Agora eu vou preparar o recheio do bombom, que será um ganache de mascarpone. A gente leva o creme de leite e o mascarpone em uma panela, só para aquecer ele. E aí quando aquecer, vamos verter sobre o chocolate para derreter e depois incorporamos a manteiga. Agora eu vou verter sobre o chocolate, já está aquecido o creme de leite, a ponto de derreter o chocolate. Eu uso um fuê para mixar bem e o ponto é até ele estar homogêneo com todo o chocolate derretido. A manteiga só entra no fim, quando estiver mais ou menos em uma temperatura de 42 graus. Pronto, como a quantidade é pequena, já chegou na temperatura, já posso incorporar a manteiga. Vou colocar para esfriar agora, enquanto isso eu já vou fazendo as casquinhas para o bombom. Bom, aqui já está a forminha pintada, agora eu vou finalizar com o pó dourado, que é para dar um efeito de bandeira mais antiga, velha, uma bandeira suja. E acaba ficando um efeito bem legal. E aí depois disso eu já vou preencher com o chocolate. Não precisa ser nada tão certinho também, nem muito pó. Bom, aqui eu vou entrar com o chocolate, já devidamente temperado. E vou preencher as forminhas. E aí Não precisa ser nada tão certinho também, não precisa ser nada tão certinho. Não precisa ser nada tão certinho também, não precisa ser nada tão certinho. Não precisa ser nada tão certinho também, não precisa ser nada tão certinho. 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 Não precisa ser nada. 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 Vou bater ela para tirar as bolhas de ar. Já temos as casquinhas devidamente formadas. Eu vou levar agora para cristalizar por mais ou menos uns 5 minutos. E depois vamos começar a montagem do bombom. Aqui eu vou fazer o recheio do bombom. Aqui temos o ganache de mascarpone já frio. Eu vou incorporar no biscuit Savoyard, que eu fiz uma farofinha. E aqui temos café solúvel e cacau em pó. Nessa hora eu procuro não mexer muito, só para ficar uns traços meio mesclados, um efeito mesclado do tiramisu. E depois logo em seguida já vamos rechear os bombons. Antes de rechear eu ainda polvilho mais um pouco de café solúvel, para ficar com bastante gostinho de café. Que é característico do tiramisu. E agora vamos preencher as casquinhas. Mais ou menos 3 quartos dela. A ideia que eu quis trazer aqui é a textura do tiramisu também, dentro do bombom. Que são os pedaços de bolacha, junto com o sabor do café e do mascarpone. Agora eu vou selar o bombom e finalizar ele. Ok. Tá. Sig DOU. Saí. E aí. Amém. Pronto. Vamos tirar. E agora vamos levar para gelar só para cristalizar o finzinho. O selamento e desmoldar o bombom daqui a pouco. Bom, o bombom já ficou na geladeira o tempo suficiente de cristalizar. Agora nós vamos desenformar eles. Tchau. 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 Tchau.